O reino de Deus, quando está em si, ele reproduz o caráter de Deus no seu coração. Este é o tempo de cora e de libertação. Toda interferência de demônios na sua vida vai te largar hoje completamente. Isto é o tempo de cura e de libertação. Anjos de Deus, passem de fila em fila e removam deles todos os malos. Tomem deles todos agora. Agora, bicho. Agora, bicho. Tomem agora, bicho. Tomem agora, bicho. Tomem. Toca nesse homem Toca nessa mulher Toca neles agora Toca neles agora Eu arrependo agora Demônios Demônios de tormentos Demônios de opressão Demônios de maldição Demônios de azar Demônios de feçaria Demônios de feçaria Demônios de enfermidade Demônios de dor Demônios de estagnação Demônios de azar E não há mili Jesus E não há mili Jesus Em nome de Jesus Seja livre agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu libero o fogo Eu libero o fogo Agora Seja livre 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 agora Hoje Seja livre agora Hoje Em nome de Jesus Demônios de morte Demônios de estagnação Demônios de tormento Demônios de feçaria Demônios de cura no ris Você que foi dedicado a balotas Quando era criança Seja liberto agora, mas Demônios de desemprego Seja onde eles agora, mas Demônios de divórcio Seja onde eles agora, mas Todos os patos familiares São quebrados agora, mas São quebrados agora, mas São quebrados agora, mas Todos os altares de demônios de sua família Todos os altares demoníacos Esses altares demoníacos de sua família Sejam destruídos agora Caiam por terra agora, mas Seja livre agora, mas Seja livre agora, mas Seja livre agora, mas Seja livre agora, mas De todo o mal Demônios de acusação Demônios de ódio Demônios de ódio Demônios de inveja Saiam deles agora, mas Saiam desse jovem agora Saiam desse homem agora Saiam dessa mulher agora mesmo Eu te amo ser livre Todas as cordas Que o diabo usou para te amarrar Caiam por terra agora mesmo Essas cordas Que o diabo usou para te amarrar Para amarrar o teu casamento Para amarrar o teu emprego O teu negócio As tuas finanças, a tua saúde, a tua família Caiam por terra agora mesmo 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 Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Hoje também tem que me assisto Seja livre agora Seja livre agora Seja livre agora De todo o mal Eu libero o fogo agora mesmo Eu libero o fogo de Deus agora mesmo Seja livre em nome de Jesus 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 Eu reprendo agora Demônios de destruição Demônios de humilação Que te largue agora Você é mulher que sofre Demônios de marco espiritual Você que sofre Demônios de marco espiritual Seja livre em nome de Jesus Seja livre em nome de Jesus Eu reprendo esses demônios Demônios de marco espiritual Saia dessas mulheres agora Saia dessas mulheres agora Saia dessas mulheres agora Fala com a minha 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 Você é homem que sofre Demônios de marco espiritual Seja livre em nome de Jesus 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 Eu reprendo o demônio de Jesus O demônio de dívidas O demônio de dívidas Para que te largue em nome de Jesus Cristo Para que te largue em nome de Jesus Cristo para que te largue em nome de Jesus Cristo é tembro ser livre é tembro ser livre seja livre na cabeça seja livre nos ossos seja livre nas veias seja livre nos pulmões seja livre agora mesmo todas as correntes diabólicas estão a ser desamarelas agora mesmo toda a interferência de demônios da tua família está a ser destruída agora mesmo seja livre seja livre seja livre do espírito de morte seja livre de vícios, de beber, de fumar seja livre agora mesmo seja livre agora mesmo seja livre eu libero o fogo de Deus aqui dentro e lá fora receba o toque de Deus agora mesmo 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 seja livre coloca a mão agora não deixa a doer coloca a mão não deixa a doer onde quer receber a cura coloca a mão aí onde quer receber o seu milagre coloca a mão aí deixa a sua cabeça coloca a mão na sua cabeça deixa o seu coração coloca a mão no seu coração se vem com alguém que é surdo coloca os dedos nos ouvidos surdos se tem um tumor ou um caroço coloca a mão aí se não consegue conceber coloca a mão na região do seu útero onde quer receber o seu milagre coloca a mão aí se você vier aqui paralítico coloca a mão nos seus pés é tempo de receber a sua cura em nome de Jesus Cristo demônios de doenças demônios de doenças de enfermidade saiam agora mesmo saiam deles agora mesmo saiam dos ossos deles saiam das veias deles saiam dos pulmões deles saiam do sangue deles saiam da pele deles em nome de Jesus Cristo seja curado agora mesmo receba a cura na sua cabeça receba a cura nos seus pulmões receba a cura nos seus rins receba a cura nos seus ossos receba a cura no seu sangue receba a cura na sua vista eu repreendo agora o vírus do HIV-Sida que esse vírus saia do teu sangue agora mesmo seja purificado o teu sangue agora mesmo seja purificado o teu sangue agora mesmo seja curado nos ossos agora que essa diabetes aparece que essa hérnia desaparece que essa hérnia desaparece que essa paralisia desaparece que essa epilepsia desaparece você que não conseguia conceber eu profetizo que você vai conceber e será mais em nome de Jesus receba a graça para conceber agora mesmo receba a graça agora mesmo eu reprendo essa dor que a dor sai do teu corpo agora mesmo receba a vida agora receba a força agora seja curado agora mesmo seja curado agora mesmo seja curado agora mesmo em nome de Jesus Cristo receba a inteligência na sua mente agora receba a inteligência na sua mente agora que a sua mente se abre agora mesmo tudo que o diabo usou para bloquear a sua mente que saia em nome de Jesus eu desbloqueio a tua mente em nome de Jesus Cristo receba a paz no seu lar receba a paz no seu casamento receba a paz no seu coração levando essas forças para os céus agora em nome de Jesus Cristo eu declaro bênção para essas forças agora que essa pessoa nessas fortes seja curada agora mesmo que ela seja liberta agora mesmo receba a restauração agora mesmo esse caso no tribunal receba a vitória sobre ele em nome de Jesus receba a sua vitória agora mesmo receba o seu emprego agora você que não trabalha receba o seu emprego agora mesmo receba o seu emprego agora mesmo receba o seu emprego agora mesmo que o teu nome seja chamado para aquela vaga em nome de Jesus você que não andava carrega as suas muletas de pingalas levante e anda agora mesmo levando as mãos levando as mãos agradeça a Deus peça a qualquer coisa que você quer receber peça a qualquer coisa e receba peça 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 e receba